Boa noite, investidores. Sejam bem-vindos ao nosso programa Gráficos no Radar. O Bovespa vai cumprindo o movimento que a gente falava. Um repique, partindo dos 114 mil pontos até os 118 mil, respeitou este nível e voltou a recuar. Na mínima do pregão, tocou nos 115 mil pontos. Para a semana que vem, acreditamos numa busca até os 113 mil. E vamos começar as análises. Gráfico do Nasdaq na tela, um dia de bastante volatilidade. Ele alternou entre o campo positivo e negativo. Neste momento, alta de 0,99% aos 13.596 pontos. Ainda assim, vai encerrando a semana com formação de topo. A perda dos 13.100 pontos para a semana que vem, haveria espaço para o Nasdaq recuar em direção aos 12.200. E o Ibovespa acelerou na venda, após ontem ter confirmado resistência na região dos 118 e 100. A gente havia alertado para esse movimento. E hoje, no pior momento do dia, o Ibovespa chegou a tocar nos 115.396 pontos. Neste momento, ele melhorou para 116 mil pontos. Para a semana que vem, acreditamos em continuidade do movimento de queda em busca do objetivo que projeta nos 113 mil pontos. E naquele pregão de quarta-feira, quando a Bolsa subiu 1,70%, o investidor estrangeiro sacou R$ 1 bilhão. Com isso, no mês de agosto, a retirada por parte desta categoria de investidor já ultrapassa os R$ 11.800.000.000. E o acumulado do ano, que estava positivo em R$ 25.000.000.000, passou para comprado em apenas R$ 12.258.000.000. O dólar vai encerrando o pregão de hoje com leve queda, neste momento R$ 4,87. A formação no gráfico no diário pode ser de um ombro-cabeça-ombro invertido. A confirmação virá com a quebra dos R$ 5.000.000.000. Neste caso, manteríamos projeção de objetivo nos 5,12. Do lado da queda, o próximo suporte ficou nos 4,81, onde o dólar tem gap para fechar. Passando para as ações, começando com a Petrobras, a gente fala em possível formação de topo na região dos R$ 32,70, onde ela largou um doji no pregão de ontem. Hoje, o ativo iniciou um movimento de queda, neste momento aos R$ 32,00, tem espaço para fechar gap na região dos R$ 30,81. E seria a perda dos R$ 29,90, onde passa a reta de suporte, que abriria a janela para uma venda mais forte. Neste caso, a Petro passaria a virar nos R$ 27,85. Itaú voltou a indexar na tendência de baixa. Hoje, queda de 1,47%. O papel vai fechando a R$ 26,89. A perda dos R$ 26,80 abriria caminho para uma queda até os R$ 25,88. Esta é a projeção que a gente havia feito a partir da perda do seu rosto. O canal de alta. E do lado de Repix, resistência ficou marcada nos R$ 27,71. A Vale segue trabalhando fora da grande congestão triangular traçada no seu gráfico semanal. Para retornar para dentro dessa estrutura, ela precisaria vencer os R$ 64,00. Esse nível é de resistência. E do lado inferior, o primeiro suporte ficou nos R$ 58,42. Na perda deste, a Vale passaria a virar nos R$ 54,00. Para a Magazine Luiza, o desenho também é de formação de topo. O ativo que em julho havia perdido a base de uma grande congestão triangular, tem próximo objetivo apontando para os R$ 2,33, quem sabe estendendo a busca até os R$ 2,15. O gatilho para uma venda seria a perda do apoio intermediário aos R$ 2,90. Hoje, a Amigru vai fechando a R$ 2,92, queda de 3%. Este é o gráfico da InfraCommerce. Aqui, a tendência é de baixa, amparada pela resistência nos R$ 2,50 e o ativo que vai fechando o pregão com queda de 11% a R$ 1,89. Em caso de queda, apenas encontra suporte na região de mínima do ano, os R$ 0,94. Este é o gráfico da Yoship Maxim, análise de uma escala semanal. No final do ano passado, ela perdeu de vez o seu canal de alta, quando veio abaixo dos R$ 13. Fez um pullback para tentar voltar para dentro da estrutura, não conseguiu e recuou até a linha dos R$ 10. A partir deste ponto, o ativo promoveu uma reação para tentar novo pullback, agora nos R$ 15,48. Isso foi na semana passada. Ela largou um Doji Star, figura de reversão para queda. Acreditamos, portanto, em continuidade desse movimento para a próxima semana, abaixo de R$ 14. O objetivo final dessa estrutura pode levar a Yoship até os R$ 9,63. A Energiza apresenta formação de alta no seu gráfico semanal, já que ela rompeu a resistência dessa estrutura na região dos R$ 13,48. Projeção de objetivo pode ser nos R$ 16,81. O papel já subiu até R$ 16,00 nessa semana. Hoje recua para fechar o dia aos R$ 15,40. Mantendo-se acima do suporte que é nos R$ 14,75, acreditamos nos R$ 16,81 para a semana que vem. Do lado inferior, a eventual perda deste número abriria espaço para uma queda até os R$ 13,48. Continuamos de olho no gráfico da CSN Mineração, que apresenta a formação de topo. O desenho é de um diamante, com o suporte já perdido na região dos R$ 4,26 e mantendo-se abaixo deste número. Próximas projeções de objetivos seriam aos R$ 3,61 e aos R$ 3,21. Esta figura seria anulada apenas com a quebra dos R$ 4,79 e mais acima da máxima recente, formada aos R$ 4,99. E vamos ficar atentos ao Grupo Soma. Por aqui, o ativo que havia respeitado o teto do canal de baixa na região dos R$ 12,00, iniciou forte movimento de realização de lucros em direção aos R$ 7,61. Se perder este patamar, a próxima busca seria nos R$ 6,17. A Soma 3 fecha o pregão de hoje com uma queda superior aos 4%, neste momento aos R$ 8,09. Bem, pessoal, essas foram as análises que eu separei para hoje. Deixe seu comentário dos ativos que você gostaria que a gente analisasse por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana. Até segunda-feira. Desejo a todos um ótimo final de semana. Desejo a todos um ótimo final de semana.